Quando o Alas quer, eu mando-os entrar no Facebook, mando-os entrar nos dados deles e fazerem downloads. Pai, perderem um tempo a perceberem os dados. Pai, eles não têm noção. Pera lá, mas o Facebook sabe que eu neste dia tive, e que mandei esta mensagem, e está aqui a cópia da mensagem. E eu sou, claro que sou. Isto é o que vocês deram autorização. Eu digo, eu não quero que vocês não deem autorização, porque eu também dei. Quero é que tenham consciência, ou quer que deram informação. Por isso, o Facebook sabe isto sobre vocês, agora vocês têm que saber o que é que querem fazer com esta informação. Mas eles não sabem. Mas ele sabe as minhas mensagens. Se ele sabe as minhas mensagens, ele sabe as coisas que eu quero. Claro que ele sabe as coisas que eu quero. E fica para sempre isso. Mesmo que eu apague a fotografia, está lá no registro que um dia eu tive lá a fotografia, e que a apaguei. Por isso, não se fala de privacidade, não se fala de dados, não se fala... Depois fica tudo muito chocado. Eu tenho uma opinião muito radical com o Cambridge Analytics, porque eu digo, as empresas estão todas a fazer isto. Ali foi muito grave, porque implicou a democracia. Mas eu passei, nos últimos anos, a comprar campanhas para pessoas que queriam comprar aqueles meus produtos. Ponto. E isto é influenciado. Claro que quando se influencia na democracia é mais chocante. Mas eu estou a fazer exatamente o mesmo. Eu estou a fazer campanha para uma mulher que acabou de ficar grávida, eu estou a fazer uma campanha com ela, a convencer-lhe que aquelas fraldas vão ser as melhores para o filho dela. Isto é igual. E eu sei que ela está grávida, eu sei que ela vai ter que comprar fraldas, eu sei que ela está a divorciar, eu sei tudo. Mas eu posso fazer campanhas, agora já não se pode fazer para os divorciados, agora já há algumas coisas que mudaram, mas isto é possível fazer, não é?